E hoje, sexta-feira, é dia do nosso quadro Notícia Cultural. E Nájula Santos já está entrando aqui no nosso estúdio, trazendo muitas novidades, como sempre, toda sexta-feira. Não é isso, Nájula? Eu já estou sabendo, mais ou menos, o que você vai mostrar. Algo bem interessante, viu? Isso mesmo, Giandra. Boa noite pra você, boa noite pra todos. Giandra, é um evento de reggae. Quem é regueiro vai ficar muito feliz com essa notícia. Olha aí, o reggae ganhando força aqui em Picos. Você gosta de reggae, Giandra? Gosto, não muito, mas eu sou muito eclética, Nájula. Eu adoro é dançar, eu gosto de todo estilo. Em Picos tem muitos regueiros. E amanhã vai estar acontecendo esse evento. Primeiro encontro disco reggae aqui, a partir das 20 horas, né? 8 horas da noite. É uma ação solidária, Giandra, mas que vai reunir a galera aí do reggae, da região de Floriano, de Picos, Teresina. Enfim, uma galera massa aí da cultura do reggae. E que vai estar, além de ser, né? Uma divulgação desse estilo de música aqui em Picos, um fortalecimento, também é uma ação solidária que eles vão estar realizando. Inclusive, Giandra, a gente foi às ruas de Picos saber quem são os regueiros, quem são essas pessoas que têm coleções de discos, que têm radiolas, Giandra. Olha aí! Nunca mais tinha visto uma radiola. E essas pessoas têm radiolas com discos de reggae. E a gente vai conhecer essa história agora. Bora lá! Sérgio é um entusiasta do reggae e conta que foi o irmão quem o introduziu ao ritmo jamaicano. Desde então, o estilo musical se tornou presente não só no gosto pessoal, mas também no ambiente do bar que ele administra no bairro Aerolândia. Desde quando o meu irmão, que morava aqui, ele gostava muito de reggae. Gostava ou não? Gosto hoje em dia. Aí eu aprendi a gostar também. Eu gosto de todos os estilos, mas eu toco aqui no meu bairro, eu toco forró, toco brega, pagode. Todos os estilos, mas sempre o reggae tem que vir. É um ritmo assim que entrou na minha mente e não sai mais. É contagiante, né? É sim, é bom demais. Já Francimário é colecionador de discos e fã de reggae desde a infância. Ele destaca que, além da melodia envolvente, as letras com críticas sociais são dos principais motivos que cativam os ouvintes desse gênero. O reggae tem essa característica de trazer a linguagem do povo. Então, o reggae fala das necessidades do povo. O reggae sempre foi ativista. Então, como o reggae trata, por exemplo, do cotidiano, é a música que fala do cotidiano do povo. Eu acho que isso cativa. Todas as pessoas, quando eles escutam o reggae, eles logo são impactados por a mensagem, porque é uma mensagem de cunho social, é uma mensagem que tanto emana paz, como também o direito de lutar por uma igualdade. O reggae é um estilo musical caracterizado por canções lentas e dançantes que muitas vezes trazem mensagens de protestos sociais. O estilo começou a ganhar força no Brasil nos anos 70 e se tornou predominante principalmente na região norte do país. Aqui em Picos, os amantes do estilo musical estão buscando se organizar para se fortalecerem e resistirem ao preconceito. O reggae na cidade de Picos, eu quero dizer que ele acontece de uma maneira home office. Nós temos muitos regueiros na cidade de Picos, sobretudo, nós não temos um movimento organizado. Então, as pessoas, nós sabemos que tem amantes de reggae, nós sabemos que existem muitos colecionadores, muitos conhecedores. O reggae, muitas das vezes, é sobre um preconceito. Existem algumas coisas que as pessoas colocam sobre reggae que não são propriamente do reggae. Então, nós estamos aqui para trazer essa mensagem que o reggae é música de um povo, sobretudo de um povo que busca dignidade, igualdade, e de um povo que tem a sua dignidade. Não há uma necessidade de serem marginalizados. Então, nós lutamos contra essa desmarginalização das pessoas que amam o reggae. O amor pelo reggae é tão contagiante que até a mãe de Sérgio, que inicialmente se cansava da repetição das músicas, acabou se rendendo ao ritmo e à dança. Mas eu adoro reggae, eu gosto muito de reggae. Eu estou cantando, eu digo, bota música tal de reggae. Virou fã? É. Tem que virar. Quando a gente entra no samba, tem que dançar, né? Ela virou mesmo, não tinha como, né? Virou fã, não tinha como, escutando direto. Não tinha como. Virou regueira, mas é bom, né, o ritmo mesmo. Com certeza, Jane, é um ritmo contagiante. E fica aberto aí o convite para esse evento. Quem gosta de reggae, quem não gosta, quem sabe curtir aí essa noitada.